O carnaval inesquecível foi há 10 anos atrás, em 2012, quando o Homem da Meia-Noite completou 80 anos. E pela primeira vez eu pude acompanhar de perto o desfile no meio daquela multidão, bem do lado do Calunga, pela primeira vez sentindo aquela energia de perto nas ladeiras de Olinda, em plena meia-noite, no sábado de Zé Pereira. Esse ano o Homem da Meia-Noite completa 90 anos. A gente vai acompanhar pelas redes sociais, matando um pouco da saudade, vai ser muito especial. E torcendo para que no próximo ano a gente possa ter nossa festa de volta e mais uma vez acompanhar o Calunga pelas ladeiras de Olinda.